A Cíntia Alvarez na raia 1, Paula Bandeira na 2, Isadora Nogueira na 3, Gabriele Gonçalves Roncato na 4, a Sofia Magali na raia 5, a Renata Canguçu na raia 6, a Júlia Miranda na 7 e a Luíse da Rocha na raia 8. E aí vale fazer tatuagem especial para a competição, vale pintar o rosto, vale ter o mascote, levantar o mascote na hora do pódio, a criatividade dessa garotada não tem limites no troféu Chico Piscina. É verdade, principalmente os atletas infantis, eles que são os calouros da competição, os atletas já de juvenil, acabam fazendo aí umas brincadeiras justamente com o infantil, para eles pagarem algumas brincadeiras, virem aí realmente com essas tatuagens aí com batom, enfim, vale de tudo, raspa a cabeça, já tem um clima muito gostoso desde cedo com essa criançada. Você viu a faixa ali também, né, sou carioca assim, ninguém vai me segurar, cada um representando o seu estado, a sua federação, isso é bacana realmente, é um campeonato, além do troféu Chico Piscina, um campeonato brasileiro interfederativo, né, tanto no infantil como também na categoria juvenil. Está aí a Cíntia Álvares, que é peruana, na raia 1, atleta estrangeira, que veio aqui para Mococa. Nós temos a Paula Bandeira, na raia 2, é de Pernambuco. Raia 3, Isadora Nogueira, de Minas Gerais. Raia 4, a Gabriele Roncato, Gabriele Gonçalves Roncato, que é de São Paulo. Na raia 5, a Sofia Magali, que é paraguaia, né, Sofia Magali, também participação estrangeira. Renata Canguçu, é de Rondônia, representando Rondônia, na raia 6. Júlia de Miranda, do Rio de Janeiro, na raia 7. E na raia 8, a Heloise Calida Rocha, de São Paulo. Está aí a Heloise. É uma prova rápida, apenas ida e volta na piscina, uma prova de velocidade, não tem muita estratégia, realmente é força o tempo todo, que os atletas têm que fazer, a gente fica na expectativa de, quem sabe, aí, começar a surgir um grande nome nessa prova de sem peito, nesse estilo, que principalmente a natação feminina sofre ainda bastante, aí, com grandes resultados em nível internacional. No masculino, a gente vai muito bem, obrigado, mas no feminino, a gente precisa ainda de um grande nome. Aí, a saída da prova dos 100 metros, nado de peito no feminino, categoria infantil. E quando a gente fala de nado de peito, né, das grandes peitistas da natação mundial, a gente fala das australianas. É que escola bacana, Austrália, com grandes atletas do nado de peito, né. Lizzo Jones, a americana Rebeca Sone, Jessica Rory, realmente, também, as americanas fazem um trabalho de peito muito bom. Muito bem, nós temos essa prova, então, a Gabriele Roncato, que está na raia 4, ela é de São Paulo, né. Vamos ver a primeira passagem dos 50 metros, e, realmente, a Gabriele bateu na frente, os primeiros 50 metros de prova, com 36 e 25. Segura colocação, ficou na raia 2, com a Paula Bandeira, que é a de Pernambuco. Últimos 50 metros de prova, vamos acompanhar essa briga boa aí no meio da piscina. Olha essa imagem aí, na câmera do alto, aqui na Associação Esportiva Mocoquense, pegando, realmente, essa briga das atletas. Últimos metros de prova. Prova equilibrada até aqui, hein. Mas vem a Gabriele Roncato, agora, nos metros finais, abrindo um pouquinho, ela vem pra vencer a prova. Tá aí, Gabriele Roncato. Gabriele Gonçalves Roncato, de São Paulo, vencendo a prova, com o tempo de 1, 16 e 21. Segunda colocação na raia 5, pra Sofia Magali, atleta paraguaia, né. E nós tivemos, na terceira colocação na raia 6, a Renata Canguçu, de Rondônia. Desde o início da prova ali, naquela parte que antecede na apresentação individual, a Gabriele já tava com uma postura ali de vencedora, já tava ali se batendo, jogou um pouco de água no corpo, tava super concentrada. Realmente entrou com tudo nessa prova, não deu pra ninguém, a Sofia ainda tentou ali uma reação nos últimos metros, mas não conseguiu. Gabriel, uma boa prova, um bom tempo, um 16 e 21. Mas ficou ainda bem aquém do recorde de campeonato da Maiara Nascimento, de 1, 12 e 74, estabelecido em 2009. Estamos revendo alguns momentos importantes da prova, você viu ali o momento em que as atletas caem na água e aproveitam a parte submersa na piscina aqui de Mococa, da Associação Esportiva Mocoquense. Aí o estilo de braçada, né, da Gabriele Gonçalves Roncato. E aí o momento em que ela chega, olha pro relógio, o relógio fica aqui do lado direito da cabine aqui do Sport TV, na Associação Esportiva Mocoquense. E evidentemente que fica muito feliz com a vitória a Gabriele, atleta de São Paulo. Lucas, vamos falar aqui com a Gabriele, e aí com uma boa prova. Mariana, eu tava falando que faltam atletas no feminino nessa prova aqui, quem sabe você vai ser essa atleta? Ah, tomara, né, tô treinando pra isso. Essa é sua melhor prova, que mais que você vai nadar aí, Gabriele? Então, eu nadei as coisas livres ontem, eu nadei mal, não peguei final, mas eu ainda nadei os 20 médicos, e essa é a minha melhor prova. Tá bom, obrigado, parabéns pela vitória.